As férias escolares são uma oportunidade para conhecer novos amigos, fortalecer vínculos, relaxar a mente, adquirir novos conhecimentos de maneira divertida e criativa. Pensando nisso, a Prefeitura de São Luís promove até o dia 30 o Festival de Férias no Parque do Bom Menino, centro da cidade. As atividades envolvem as secretarias municipais de desporto e lazer, meio ambiente, educação, saúde e ainda o Instituto Municipal da Paisagem Urbana, com uma série de opções para as crianças aproveitarem as férias com segurança. São aproximadamente 500 crianças da comunidade, meninos e meninas entre 10 e 14 anos, aproveitando as férias para praticar vários esportes. A importância desse festival de férias é fomentar o esporte. Nós estamos no período de férias e férias significa o que? Diversão, lazer e atividade física. As atividades têm início às 14h30 e são gratuitas. As crianças recebem uniformes, lanches e a oportunidade de sair do sedentarismo. É muito bom, pois a gente está jogando um esporte que a gente gosta, com os amigos, que a gente treina quase todo dia. Muito legal, muito bacana ficar com os amigos e eu espero vir mais para jogar, muito mais com meus amigos. Eu fico muito feliz com as minhas amigas e quando eu crescer vou ser uma boa artista de basquete. O professor Jacques Botão levou 50 crianças para o festival de férias. Eu trouxe as crianças para se integrar com as outras crianças de outros bairros, porque nós somos de um março periférico na qual poucas pessoas têm aquele conhecimento. Isso eu falo sempre, de lá já saiu vários jogadores bons de basquete. Entre as atividades estão campeonatos esportivos, dança, oficinas de materiais recicláveis, teatro, além de música e apresentações culturais. Tudo para que as crianças possam se divertir ao ar livre no parque que é um cenário turístico cultural da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho